Mãe? 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 Estão tocando a campainha. Eu estou tocando a campainha. Você ouviu? Deixa eu ver quem é. Oi, Luiza. Eu abro então. Nossa, coitada. Ela está torrando no sol. Oi, amor. Está calor fora? Não. Ah, eu vou abrir. Coitada, velho. Está esperando ter um tempo ali. Hoje aqui em Curitiba está muito calor. E ela ficou ali fora esperando pelo... Coitada, mano. Oi, bem. Oi. Tudo bem? Oi. Desculpa, demora. Mãe estava no banheiro. Está caro. Está muito calor, né? Está muito calor. Cara do céu, eu não sei o que aconteceu. Que lindo. Gostou da casa? Muito lindo. Obrigado. Grande, né? Muito. Parabéns. Obrigado. Cara do céu, vocês não fazem a mínima ideia do calor que está aqui em Curitiba hoje. Está tipo o quê? Uns 35 graus. Meu Deus, é só de ficar aqui dentro está suando. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje é a primeira vez da minha namorada aqui na minha casa nova. Ela estava viajando, ficou umas duas semanas fora. E desde que eu cheguei aqui na casa, ela ainda não tinha conhecido. Então eu quero perguntar para ela aqui uma nota de 0 a 10. O que ela achou, tipo, só de ver por cima. Porque ela nem foi visitar lá em cima ainda. Vai bem, de 0 a 10. 11? Gostou tanto assim? Gostou. E isso que você nem viu ainda os quartos lá em cima, né? Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu te mostro depois. Pode ser? Não. Mas enfim. A parada é que ela veio aqui na minha casa hoje para conhecer, é claro. Mas também para me ajudar a procurar escola para o Gabriel. Porque como a gente se mudou de cidade, a nossa cidade é um pouco longe daqui. Ele não vai poder continuar na escola que ele estava antes. Então ela veio aqui comigo para a gente sair hoje de Uber aqui pela cidade procurando alguma escola nova. Até porque procurar, tipo, escola assim num sábado calor sozinho é uma coisa meio complicada. Além disso também vai o Gabriel com certeza e a minha mãe. A nossa missão hoje é procurar e achar, na verdade, porque já está em cima da hora uma escola nova para o Gabriel. E parece que ele está bem ansioso para isso. Olha como ele está ansioso, velho. O cara está morrendo de ansiedade. Gabriel. Você que está acordado, velho. Você está ansioso para ir achar a escola nova ou não? Mais ou menos. O que mais ou menos? Eu queria continuar na escola antiga, velho. Sim, né? Não, mano. Mas é bom você mudar de escola, cara. A escola que a gente estava vendo, Gabriel, tem aula de natação. Eu sei que você é um peixe e gosta de piscina. Então vai ser legal. Mas também é legal fazer novos amigos e tudo mais. Fora que todo o pessoal vai te conhecer na escola provavelmente e você vai ser popular lá. Ah, mas no começo vai ser ruim, né? Na verdade é chato porque você chega na escola e tem que apresentar para todo mundo, né? Mas isso faz parte de uma nova vida que a gente começou agora. Então vamos lá? Vamos. Vamos, mãe. Vamos, eu estou pronta. O Uber está chegando já. Ok, mas eu já estou pronta. Você viu que o Gabriel está meio morto, mãe? Você sabe explicar por que ele não dormiu direito? Não. O Gabriel está triste porque ele vai mudar de escola. Ele vai deixar os amigos. Ah, eu entendo. Ele estudou a vida inteira na mesma escola, né, mãe? E agora se mudar de escola vai ser um choque. Sim. Mas eu falei para ele que vai ser bom. Até porque agora ele é famoso. Então ele vai ser o popular da escola. Claro que é bom. Não é? Mudança sempre é bom. Conhecer novas pessoas. Conhecer novos lugares. Exatamente. Sempre é bom. E aquela escola que a gente viu que tem aula de natação. Oh, top, hein, João? Eu não sei se ele vai querer. Mas eu acho que o Gabriel gosta de piscina, né? Ele ama piscina. Ele ama água. Vamos se animar então, Gabriel? Eu amo natação. Eu sei que é tri. Eu sei que é complicado, velho. Eu te entendo. Eu já mudei de escola algumas vezes. Deixar os amigos é difícil, mas... Faz parte da vida. Você está ansioso ou não? É desgraça! Mas já já ele vai ficar, né, mãe? Sim. A gente está indo visitar as escolas agora. Quando ele ver aquela piscina gigante, ele vai mudar de ideia. Com certeza, né? É uma escola linda, maravilhosa. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente chegou agora aqui na primeira escola que a gente vai ver. A gente fez uma lista de escolas para dar uma olhada. E parece que essa aqui está aberta. Na verdade, a gente foi em uma escola antes dessa. Só que estava fechada. É meio complicado. Tipo, fim de ano. O pessoal viaja e tudo mais. Só que essa aqui parece estar aberta. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Eu vou tentar gravar para vocês. Mas essa escola aqui parece ser muito boa. Só de cara aqui eu já vi que tem um campo de futebol. E o Gabriel é viciado em futebol, mano. Então acho que ele vai gostar disso aqui. Bom, vamos entrar aqui dentro e ver se é realmente muito boa. Olha, Gabriel. Que legal, mano. Que escola bonita. E aí? O que você achou? Legal, né? Bom, gente. Tem uma mulher que está mostrando toda a escola para a gente. Eu dei uma fugidinha aqui para tentar gravar algumas coisas para vocês. Porque eu acho que não pode gravar. Mas de qualquer jeito eu estou tentando. Pelo jeito o Gabriel gostou muito da escola. Se liga. Essa aqui é a sala. Muito bacana. Tem ali uma televisão. Ela é bem grande, espaçosa. Tem uns corredores muito legais. E por enquanto... Está com gente lá. Vou correr. Mas vamos continuar dando uma olhadinha aqui. Olha só. Aqui tem um parquinho. Que massa. Que bonito, mano. Podia ter uma piscina aqui, né? Mas é muito top. Muito legal mesmo a escola. Fala para mim, Gabriel. O que você achou da escola até agora? Cara, eu gostei. Gostou? É a sua favorita por enquanto? Por enquanto é. Mas a gente só viu uma, né? Não tem como você dar seu veredito ainda. É verdade. Vamos continuar procurando. Vamos. Bom, chegamos em mais uma escola, mãe. Essa aqui parece ser gigante. Olha o tamanho disso. Gabriel, gostou da frente ou não? É enorme. É enorme, mano. Mas vamos dar uma olhadinha para ver se é tudo isso mesmo. Mas é tipo... Mano, que isso. É tipo um palácio essa escola, velho. Gabriel, olha o tamanho dessa quadra de futebol, velho. Que isso. Absurdo, né? Gostou logo de cara já? É coberta. É coberta. Mesmo que chova, dá para jogar. E aí? 0 a 10? Sei lá. Eu não vi porque eu não vi a escola inteira ainda. É verdade. Por enquanto eu não vi. A primeira escola o Gabriel já ficou apaixonado. E eu vou falar para vocês que eu estou correndo um risco de vida de estar gravando vídeo dentro das escolas. Porque a qualquer momento pode chegar um cara me expulsar e falar que eu não posso gravar, tá ligado? Mas tudo bem. A gente vai conhecer a escola agora e eu vou tentar mostrar mais coisas para vocês. Só que eu não prometo nada, infelizmente. O que você achou dessa escola, Bem? Muito legal. Bonita, né? Muito grande. Gabriel, o que você está achando da escola? Muito legal. Top? Top ou nem? Gostou? Vamos entrar. Show de bola. Olha isso. Tem uma projetória em cima. Caramba. Muito legal. Muito bonita, velho. Show. Mano, que saudade disso aqui. Eu já terminei o colégio e já tem uns 6 anos, velho. Que saudade que eu estava de bebedouro assim, mano. Mas a escola é muito da hora de verdade. Gostei pra caramba. Tem bastante coisa, olha só. Tem cinema aqui dentro e tal. Muito top de verdade. Essa daqui é minha preferida até agora. Eu gostei pra caramba. Está em primeiro lugar. A gente está aqui em outra escola já. Tô dando uma olhadinha nas coisas e tudo mais. O Gabriel está dando uma olhadinha. A gente está aqui na Positivo agora. É uma escola muito bonita. Está em obra agora, mas... É muito bonita, muito legal. Olha isso aqui. Mas como sempre é muito difícil gravar. Então eu vou baixar a câmera aqui e depois eu mostro mais coisas. É sintético, Gabriel. Não é futsal? Você gosta? Acho que é melhor ainda. Melhor, né? É top, Gabriel. Muito top. É grande, né, mano? Sim. Olha isso. Muito bom. Caramba. Nossa. Muito bonito. Legal. Você sabe nadar, Gabriel? Oi? Você sabe nadar? Sim. Você não sabe nada. Pula então, Gabriel. Caramba. Legal. Bem bonito. Bom. Voltamos para casa. Deu tudo certo com as visitas. A gente foi em três escolas diferentes. Só que o único problema é que é meio complicado de gravar dentro de escola. Porque a inspiração vai levando você para a escola e é cheio de professor, de diretor. É um pouco complicado. Eu tenho muito medo de eles reclamarem. Eu tenho que apagar todos os arquivos que eu gravei lá dentro. Mas enfim. A parada é que o Gabriel ainda não decidiu. Entre as três escolas, ele gostou das três. Então, tipo assim. Eu acho que vai ser legal se vocês ajudarem o Gabriel a escolher qual escola ele deve estudar. E aí, Gabriel. Tá difícil, né, velho? Tá. Todas as escolas são legais, né? Muito. Tá difícil de você decidir? Mas você gostou das três. Isso que importa. Vai mudar de escola. Vai. Perfeito, então. E você, mãe? Qual você gostou das três? Eu gostei mais da primeira. Ah, é? Todas são maravilhosas, mas é bem difícil, né? Nossa, todas são muito boas. Mas eu gostei mais da primeira por questão de segurança. É? Então vamos fazer assim. Vocês vão ajudar o Gabriel a decidir qual escola ele deve estudar. Aqui vai estar aparecendo agora na tela alguns takes da escola número 1. Essa daqui é a escola número 1. A gente deu uma visitadinha. É uma escola muito bonita, muito segura e tudo mais. Se você gostou da escola número 1, vota aqui embaixo o número 1. Agora está aparecendo a escola número 2. Uma escola muito bacana também, todas elas são muito legais. Mas essa daqui é a escola número 2. Se você gostou da escola número 2, comenta hashtag número 2. Agora a escola número 3, a última. A positiva, a escola mais de todas. Se vocês gostaram da escola número 3, comenta aí embaixo e ajuda o Gabriel a decidir. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Se você gostou, é claro, explode esse vídeo de like. Vamos chegar nesse vídeo a 100 mil likes e também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. E se você não quer perder o primeiro dia de aula do Gabriel que eu vou gravar assim que ele começar a estudar, comenta aqui embaixo e também se inscreve no canal. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu. Valeu, falou e tchau! Tchau!